Música Glória a Deus Inscreva-se, saúda, igreja, papai Senhor Jesus Cristo, amém 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 Olha Gostei Dizer que é uma honra estar novamente aqui nesta casa A qual eu nasci Acho que eu entrei pra cá com oito anos, eu acho Hoje eu estou com dez Como deras, né? Hoje eu estou com 3.3 Muito tempo, eu já fiz muita coisa já Mas aqui foi onde eu nasci E onde eu fui instruído no caminho de Deus Onde Meu pastorzão mesmo Rebeiro Palmiranda Direcionou Tem várias pessoas, amigos aqui Que eu levo no meu peito Tem muita cara nova também aqui, né? Muita carinha nova aí Tute é meu brotherzão Tá com a família agora Naquele tempo de juntinha, né? Que bênção, cara Que bênção Tia Rô A galera toda aí Que Deus abençoe É... Pastores Que Deus vai abençoar a vida de vocês também Que você possa Interceder pelo Ministério de Comércio E por essa Mocidade Que mocidade linda Acho que o ano passado A gente esteve ministrando aqui E este ano de novo Que honra Foi isso que honra Não sei se é três anos que eu vim ministrando Eu converso com vocês Ficamos bastante agradecidos E... Que vocês venham Realmente Impactar essa nação A gente chegou de viagem ontem A gente estava em Tocantins Eu e minha esposa E a gente foi ministrando em aldeias indígenas lá E foi bênção demais Bênção demais A gente estava lá E foi na aldeia Cariri Aldeia Bela Vista E o Evangelho É muito pouco lá Se fala muito em missão Em igrejas E quando é para mandar missionários A gente não vai, entendeu? Então mocidade Igreja Desperta Tu que dormes Porque a missão Porque a Seara É muito grande Muito grande Amém? E eu gostei que você fechasse seus olhos Onde você está Para a gente não perder tempo Às vezes as pessoas falam que você Não é escolhido Você não é É... É capacitado Mas há um Deus Que te chamou Que a Bíblia fala Vós não me escolheste Mas eu escolhi a vós Deus é que te escolheu É muito lindo ter um Deus Tão maravilhoso Tão amoroso Porque quando a gente olha Porque quando a gente olha para ele E fala Deus é um pequeno Deus fala Filhinho Eu te perdoo Eu te amo O meu amor não Não diminui E nem aumenta Por causa disso Eu simplesmente te amo Eu simplesmente te escolhi Você é escolhido de Cristo Você é escolhido de Cristo Você Você é capacitado por Cristo Tudo posso Aquele que me fortalece E quem é que te fortalece? Quem é que te fortalece? Jesus Glória a Deus Vestos seus amigos Vestos seus amigos Vestos seus amigos Aleluia Aleluia ы O cara desses corações, ó Deus Eu fui escolher E no porto meu Fui separado para ti Quem sou eu? Eu não era escolha de ninguém Jamais alguém trouxe pra mim Quem sou eu pra ti? Glória a Deus Glória a Deus Eu fui escolhido por ti Fui separado para ti Quem sou eu? Quem sou eu? Eu 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 Não era escolha de ninguém Quem sou eu pra ti Quem sou eu pra ti Quem sou eu? 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 Eu Quinto Juntos Quinto Peço Amém Amém Mesmo Vido Vencedor Oh Oh Improvável Improvável Mais escondido Viva Viva Divina Viva 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 Amém. Fui escondido por ti. Você é escolhido por Cristo. Você é escolhido por Cristo. Glória a Deus. Não desista dos teus sonhos. Não desista de ti. Você é escolhido por um rei dos reis. Que amor é este que se envolve dentro de mim.